Música Igreja está chegando a hora Dessa trajetória que terminar O cumprimento da história Será lá na glória quando ele voltar Igreja, o céu vai se abrir Nós vamos ouvir Jesus Cristo falar Tudo está preparado O momento é chegado, é o fim de usar Sinto a grande emoção No meu coração somente em pensar A igreja entrando no céu Cantando bem alto, grande é Jeová Verei o Cordeiro bendito Dizendo bem-vindo ao seu novo lar Segura aqui em minhas mãos Porque ao meu Pai eu vou te apresentar Um grande lamento se ouvirá na terra Os homens vivendo em conflito e guerra Vão bater na porta mas não vai abrir Ai, ai, ai Os homens vão correr De um lado para o outro Gritando bem alto Vendendo socorro Mas infelizmente é tarde demais Sinto a grande emoção No meu coração somente em pensar A igreja entrando no céu Cantando bem alto, grande é Jeová Verei o Cordeiro bendito Dizendo bem-vindo ao seu novo lar Segura aqui em minhas mãos Porque ao meu Pai eu vou te apresentar Um grande lamento se ouvirá na terra Os homens vivendo em conflito e guerra Vão bater na porta mas não vai abrir Ai, 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 ai Os homens vão correr De um lado para o outro Gritando bem alto Vendendo socorro Mas infelizmente é tarde demais Ai, ai, ai Um grande lamento se ouvirá na terra Os homens vivendo em conflito e guerra Vão bater na porta mas não vai abrir Ai, 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 ai Os homens vão correr De um lado para o outro Gritando bem alto Vendendo socorro Mas infelizmente é tarde demais Mas infelizmente é tarde demais Mas infelizmente é tarde demais